Os bolsonaristas boicotarem as comemorações do 7 de setembro esse ano, tudo bem, era até o esperado. Eles fazerem um movimento para doar pix de um real para o ex-presidente, para que o país saiba quanto eles são. Eles estão fazendo isso? Também é legal e democrático. Agora, a forma com que eles fazem as duas coisas só reforça o perigo que esse movimento representa para a democracia e para uma sociedade desigual como a nossa, que precisa tanto de empatia. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike se não gostar do que eu estou falando, mas deixe seu comentário, que é muito importante porque ele soma o debate. Hoje eu vou ser bem direto, porque esse neofascismo que está batendo a nossa porta já há algum tempo resolveu se escancarar nesses dias que antecedem o 7 de setembro. Ninguém esperava, obviamente, que os apoiadores do governo de extrema-direita derrotado nas urnas planejassem encher as ruas no 7 de setembro desse ano. Se fizesse isso, seria para oprimir as instituições, para ameaçar, para depredar, para fazer o que eles fizeram nos últimos quatro anos. A gente não pode se esquecer de que o 7 de setembro tinha virado um ato político partidário de onde se xingava ministro do STF, de onde se exigia juramento de entregar seu sangue pela liberdade, um conceito que para eles tem um significado bizarro e sobre o qual eu vou falar ainda nesse vídeo. E eram também movimentos que tinham o objetivo de encorajar as forças armadas a romper com o processo democrático, a romper com o Estado democrático de direito. Enfim, não é de hoje. O 7 de setembro bolsonarista era golpista e ponto final. Podemos discutir aqui o grau de percepção da realidade daquele bando de gente atiçada e radicalizada por grupos de WhatsApp, políticos aproveitadores e pastores gananciosos. Essa é uma discussão. Mas eu tenho plena consciência de que eles não se sentem manipulados. Eles acreditam que foram roubados. Eles estão todo dia postando fake news sobre o novo governo e chamam isso de liberdade. E estão também todo dia dando muita ênfase aos erros do novo governo. O que é, isso sim, legítimo no processo democrático? É oposição. O que não é inteligente é viver em bolha. Onde os erros você conhece e os acertos você não conhece porque você não lê. Você só tem uma fonte. A gente já vive em dois Brasis completamente diferentes. No da extrema direita está tudo ruim, está tudo péssimo. É a greve dos prefeitos. É o vídeo de celular de gente falando que perdeu o Bolsa Família. É aumento de gasolina e gás. Faz velho, faz velho. São problemas reais. Eles são oposição e estão trabalhando até aí tudo bem. Infelizmente agora a campanha eleitoral dura quatro anos. Mas na bolha governista o que a gente vê são notícias muito diferentes como vamos voltar à décima economia do mundo esse ano. Prevenha as agências de risco. PIB do trimestre cresceu o dobro do planejado. O presidente do Banco Central disse que esse crescimento foi surpreendente. desemprego cai para a menor taxa do período desde 2014. E eu só posso pensar o seguinte. Notícia e post de TikTok não botam comida na mesa. Vai ficar essa coisa dividida aí. Mas como eu já disse aqui, a verdadeira luta política exige resultados. Resultados que a maioria desse país que é composta por famílias pobres precisa sentir no bolso e na mesa. Mas só que não dá para nesses tempos de hoje não escolher um desses dois Brasis porque ou você acredita que a vitória do Lula foi legítima ou não. Ou você quer que militar fique quietinho dentro do quartel ou você quer que militar promova intervenção, que é um eufemismo para golpe. Então basicamente é isso. Não há o que dizer. O que deveria ser feito é alguma coisa qualquer, qualquer coisa, para brecar essa divisão do tecido social que está sendo rasgado em dois no mundo todo, pelo menos no mundo ocidental, por bilionários donos de redes sociais mais pronto. Já vou sair desse assunto porque é chover no molhado. Eu falo demais sobre isso, eu sei. Mas deixa eu explicar por que, como eu disse na abertura, essa galera se entrega, mostra as garras até quando está promovendo atos políticos legítimos, começando pelo 7 de setembro. Eles não se limitaram a promover o boicote dos eventos cívico-militares que acontecem no Brasil inteiro. Eles fizeram isso tomando para si o slogan que salvou milhões de vidas na pandemia. Fique em casa. Eles estão dizendo com todas as letras que o 7 de setembro vai ser o fique em casa deles. É de uma estupidez que eu não consigo entender. No planeta Terra, isso é questão fechada, pacificada. Ficar em casa salvou milhões de vidas. Antes da vacina, foi a única forma de evitar uma catástrofe muito maior. Então, mesmo hoje, mesmo depois de 700 mil vítimas no Brasil, eles continuam negacionistas. Esfregando esse negacionismo na casa da sociedade. O nome disso é falta de empatia. O que me leva à história do Pix. Está rolando assim. Deposite um real no Pix do Bolsonaro no dia 7 de setembro para eles verem quantos nós somos. Cada um colocando um real. Se bloquearem o Pix dele, joguem no Pix da Michele. Sério. Então, vamos supor que 30% de brasileiros, que eu acredito que são os fanatizados, resolvessem botar um real cada na conta do casal que já é podre de rico. O casal ganharia 30 milhões de reais sem nenhuma contrapartida? É gente pobre depositando dinheiro em conta de um casal rico porque paga pau para esse casal? A gente está falando aqui de política. Pegasse esse um real e mandasse doar para uma instituição de caridade. Pode até ser controlada por igreja, tudo bem. Como eles são rancorosos, que escolhessem lá um pool de cidades com prefeitos bolsonaristas e distribuíssem isso lá, em ações de caridade. Doar Pix para político, que deveria viver com o salário confortável que ele ganha, é patético. De novo, é total falta de empatia nos dois casos. No Pix para rico, em vez de ajudar quem precisa, e na adoção do Fique em Casa, como slogan, chegaram a fazer um vídeo, montagem, usando os atores e cantores, pedindo para ficar em casa na época da pandemia, no contexto desse 7 de setembro. Eles ficaram com raiva. Devem estar tomando cloroquina até hoje. E aí vem a questão da liberdade, a razão pela qual eles não veem sentido em ir para as ruas de verde e amarelo. Eles sentem que foram traídos pelas forças armadas. Por quê? Porque não deram o golpe. Porque prenderam golpistas. Cercearam a liberdade deles de pregar a abolição do Estado Democrático de Direito. E eles falam em liberdade também de usar espaços como grandes mídias sociais, que já são reguladas pelos seus donos bilionários, como são otários, para poder mentir, promover ódio e ficar por isso mesmo. Um dos que pediram para ficar em casa no 7 de setembro é um desembargador aposentado chamado Sebastião Coelho. O vídeo dele viralizou entre os bolsonaristas. Olha esse trechinho onde ele fala sobre liberdade. A nossa liberdade cerceada, não só pelo poder judiciário, como pelo poder executivo. E vocês falam abertamente, que a liberdade agora não é mais ilimitada. ilimitada, tem até determinado ponto. O Congresso Nacional parece que vai embarcar também nessa história de regular a mídia e tudo mais. Ou seja, tudo para cessear a liberdade. Ele está chocado porque a liberdade agora, palavras dele, não é ilimitada. Vai até certo ponto. Meu Deus, ele é do direito. Em que momento da história, nos estados organizados, a liberdade foi irrestrita? Mesmo de opinião. Nem nos Estados Unidos. Nem com primeira emenda. Lá tem lei anti-assédio, lei anti-ameaça, lei anti-discurso de ódio. Se a imprensa publicar fake news nociva a pessoas ou a sociedade, responde a processo. Então, me desculpando a redundância, para mim eles já vivem em outro país. Não se trata de ter ganhado o Lula. Poderia ter sido a Simone Tebet ou o Ciro Gomes. Se trata de um país dividido entre os que acham normal enriquecer político rico. Com pix para mostrar que ele é amado, é culto à personalidade na sua forma mais doentia, só existe em ditaduras populistas. e é gente que pregou o golpe até outro dia e agora está magoadinha com o Exército porque ele não botou o plano em prática. Como diria o ilustre desconhecido que concorreu à presidência pelo Novo, que distreza. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia.